Salve, salve galerinha! Vocês estão todos aí muito bem aqui no canal e eu quero saber uma coisa, quem assistiu esse vídeo vocês tem que se inscrever no canal e se curtir antes de todos esses desafios, se vocês assistirem só para ouvirem não vale, tá bom? Eu quero que vocês se inscrevam no canal, só que eu tenho 14 inscritos, rumo a 20, tá? Muito bem, vamos começar. Primeiro é deixar o like e se inscrever no canal antes que eu seguir bem ali. Segue, quem conseguiu, muito obrigada. Agora vamos para o próximo. Se inscrever no canal antes que eu suba no parquinho, hein? Muito bem, muito obrigada. Agora vamos para o próximo. Se inscrever no canal antes que eu levante e faça isso duas vezes. Uma, duas. Quem conseguiu, muito obrigada.